Cuido da minha família Quero, não nego, mas se eu não te quiser respeita meu não Faço acontecer a minha história Eu não preciso de permissão Se não entendeu, vou ser didática A dor é minha Sou toda minha Mulher da minha vida Eu sou princesa e eu me salvo sozinha A dor é minha Sou toda minha Mulher da minha vida Eu sou princesa e eu me salvo sozinha Se age coisa nenhuma Minha rotina é dura Mas sigo firme na luta, mantendo a visão Tô criando estrutura Fortalecendo a postura Não sou de conto de fada, sou revolução Faço acontecer a minha história Eu não preciso de permissão Se não entendeu, vou ser didática A dor é minha A dor é minha Sou toda minha Eu sou princesa e eu me salvo sozinha Eu sou princesa e eu me salvo sozinha A dor é minha